Ah, tô de volta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia Costadale e sempre tô por aqui falando de perfumaria com vocês. Hoje eu fiz um vídeo de um perfume que já comentei, que eu ganhei de uma seguidora amada da Edner. E eu já falei dele em alguns vídeos, mas eu resolvi fazer um vídeo em especial, porque eu percebo que tem muitas visualizações quando se fala desse perfume. As pessoas são apaixonadas por ele, então ele merece uma resenha especial e eu fiquei sabendo que ele vai voltar agora pro final do ano. Então a Natura deu um tiro certeiro, porque, gente, o povo ama esse bonitão aqui, o Una Senses. Vocês não têm ideia de quanto retorno eu tenho quando eu falo desse perfume. As pessoas são enlouquecidas por esse bonitão aqui. Ele é um floral amadeirado, almascarado de 2018, tá vendo? Ele já, né, tem um bom tempo aí. Só que ele não fica muito tempo, ele vem, ele vai, aí ele volta e ele tava sumido já faz um bom tempo. Ele foi desenvolvido pelo Yves Kassar da IFF, Pascal Gaurin também da IFF, com a Verônica Cato. Três pessoas. E o Yves Kassar, ele fez muitas coisas pra Calvin Klein, o Pascal Gaurin também fez pro George Armani, ele participou até do My Way. Então são pessoas que entendem exatamente o que estão fazendo. Gente, esse perfume é bombástico, já vou avisando. Ele é um perfume doce e é um perfumão. Perfumão de festa, perfumão de entrega do Oscar, de casamento, de balada, de dançar, de suar, de voltar cheirosa, sabe? De deixar o cheiro no carro, colocou o cinto, vai ficar marcado que você andou naquele carro. É perfume assim. Perfume que marca presença, que marca território, que você passa, a casa fica toda cheirosa. Então não dá assim pra dizer que é um perfume, mesmo com poucas borrifadas. É um perfume muito destacado. Eu acho que é difícil até de usar ele de assinatura. Eu conseguiria, porque, né, eu sou eu. E aí eu passo, vai, duas borrifadinhas e vou ficar uma, duas, depende se tiver muito calor. Eu usaria de assinatura, mas eu acho que a maioria das pessoas não vão curtir. Porque ele é muito aparecido e é um perfume que pesa. Se você passar muitas borrifadas, ele é um perfume que pesa. É um perfume, como eu falei, dá pra você ir numa festa, voltar cheirosa. Ele tem na saída cassis e tangerina. Tem um certo frescorzinho na saída, mas tudo muito rápido, porque depois já vai embora logo. Depois ele tem tuberosa, jasmin e notas florais. Ele é um perfume, assim, que tem floralidade, muito gostosa. E depois, no fundo, ele tem fava tonka, ele tem âmbar, ele tem sândalo, ele é super cremoso. Ele tem baunilha, notas doces, cedro. Ele tem almíscar, ele tem beijoim, patchouli, cachemirã. E o que que acontece? Tem muita gente que associa esse perfume com o hipnoric poison e ele não é igual, não é contratipo, não nada. Mas se você gosta de um, você pode gostar do outro, entende? Porque ele tem esse amendoado cremoso que você vai encontrar nessa fragrância. Então, se você gosta de perfumes amendoados cremosos, não parece, mas se você gosta de amendoados cremosos, tipo Biografia Assinatura, você pode gostar muito desse perfume. Esse perfume é muito elegante. Na minha opinião, ele é mais elegante que o Biografia Assinatura. Olha, ele é a linha premium da Natura, é a linha mais cara. Então, eu até deixo o link do meu espaço digital, cupom de desconto, se tiver dificuldade, pode me chamar. Porque a gente precisa ver um jeito de pagar o menor preço possível. Porque esse perfume com preço cheio é quase 300 reais. Eu acho caro, né? Pra realidade brasileira, é caro. Mas a gente fica de olho, né, gente? Porque às vezes a gente paga bem menos. Se você ficar ligada, você consegue pagar muito menos. Quando ele for relançado, com certeza ele vai vir com desconto também. Então, a gente tem que ficar ligada nessas situações, usar cupom de desconto. E curtir, porque é uma fragrância muito refinada, muito elegante, muito chique, com fixação e projeção. E rastro. Absurdos, gente. Absurdos. É um dos mais aparecidos lá da linha Una, sem dúvida. Sem dúvida. Ele é muito bom. Eu amei o brilho. Amei. Amei. É diferente. É outra pegada, entende? Esse aqui, na minha opinião, os dois são adocicados e cremosos. Mas esse aqui, eu acho que ele tem, assim, essa coisa da amêndoa. Desse lado, assim, cremoso, mais pungente, tá? Aquele lá, ele é mais aberto. Eu acho esse aqui um pouquinho mais fechado. Mas mesmo, gente do céu. Que perfume maravilhoso. Que perfume maravilhoso. Para as pessoas associarem um pouco com o Hypnoric Poison da Dior, vocês têm uma ideia, né? Olha, ele é sexy. Ele é um perfume muito chamativo, aparecido, escandaloso. Se você passar muitas borrifadas, ele é extremamente marcante e aparecido. Ele é denso. Isso. Ele é denso. Eu acho que o brilho é mais radiante. Ele é mais aberto, né? Ele é brilho. Ele brilha, né? Esse aqui é mais denso. Que perfume, gente. Que perfume chique. Ó, você não precisa comprar, né? Porque não dá para brincar com um perfume caro desse. Então, você vai tentar provar. Principalmente agora que ele vai voltar, vai estar mais disponíveis a mostrinhas e em lojas físicas. Gente, passa no seu antebraço, não na fita olfativa. E sente. E vê quantas horas de duração. Que perfume que vai... Gente, se isso aqui fosse importado, custaria mil reais e o povo ia pagar. Porque ele não perde para nenhum perfume importado. Ele é muito, muito, muito pungente, aparecido, fragrante. Como eu falei, um rastro absurdo. E com esse destaque para esse lado amendoado, tá? Ele é cremoso e amendoado, né? Aí, eu acho que a linha Una são todos de perfumes adocicados, na minha opinião. O menos adocicado da linha Una é o Artisan, que eu acho que é o meu predileto. Porque... Gente, eu sou apaixonada naquele perfume. Eu acho que ele tem uma pegadinha de si com o Narciso Rodrigues For Her. E eu amo essa pegada desse almíscar que tem aí no fundo do Artisan. Mas, gente, é difícil de escolher. Porque eu gosto muito desse aqui. Do brilho do Artisan. A minha filha usa o Infinito, que eu acho muito doce para o meu olfato. Eu uso, tá? De vez em quando, quando tá frio, eu gosto. Blush também acho extremamente doce. E o tradicional, eu acho ele, assim, um dos mais fáceis de usar, né? Ele legal de assinatura. Na minha opinião, um perfume bom de assinatura. Agora, os outros, eu acho, assim, uns que são extremamente festivos. Eu acho que, para assinatura, o Artisan e o tradicional são os mais fáceis. Os outros, você pode usar também. Mas tem que saber borrifar. Porque esses perfumes são muito aparecidos. E tem que ser mesmo, porque eles são caros, né, gente? Se fosse para ser o preço que é, e ser um perfume rente à pele e tal. Eu sei que tem essa proposta, que tem gente que curte e tal. Mas eu gosto de aparecer. Gosto de perfume que aparece, que, enfim, eu gosto, né? Eu acho que se a gente quer, assim, uma coisa rente à pele, a gente vai comprar um body splash, pagar menos e tá tudo certo, né? Se a gente tá disposto a pagar um valor desse, a gente quer, né, que apareça. E aqui vai aparecer, gente. Se você conhece o Nascenses, fala aí embaixo. Ele é encantador. Eu estou em love. Amei o presente que eu ganhei da Edner. E, assim, ele tava na minha lista. E ele não me decepcionou. É um perfume sensacional. Me fala aí se você conhece, se você gosta. Vamos conversar. Se não é inscrito no canal, se inscreve, que isso ajuda muito. Um beijo e até a próxima. Tchau!